Dia 29 de novembro de 1898, nascia quem seria um relutante convertido, que deixou um legado através de suas obras. Estamos falando de C.S. Lewis e hoje vamos conversar sobre o filme que saiu sobre a vida do autor, agora em novembro. Olá pessoal do TT, aqui é a Gabi do canal Falei Com Amor e novembro é um mês muito especial. Não é à toa que dia 3 de novembro de 2021 foi lançada uma adaptação cinematográfica sobre a vida de C.S. Lewis. Novembro é o mês de Lewis, já que comemoramos o aniversário de seu nascimento e também o aniversário de sua morte. Como estamos falando de uma mega novidade sobre esse filme, eu já começo esse vídeo, você sabe, falando pra você comentar aqui, pra subir a relevância do canal e pra você se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho pra não perder as notificações e as novidades e bora lá conversar. Então dia 29 de novembro de 1898, nascia C.S. Lewis, que faleceu 64 anos depois, dia 22 de novembro de 1963. C.S. Lewis era o filho caçula e quando tinha apenas 3 anos de idade assumiu uma identidade chamada de Jack e esse apelido pegou na família e não é à toa que nós conhecemos C.S. Lewis hoje também como nosso amado Jack, o melhor amigo de Tolkien. Quando tinha 10 anos, Lewis viu sua mãe falecer de uma forma precoce, então a dor e o luto sempre esteve muito presente na vida do autor. Até mesmo em sua morte, que foi bem dolorosa, que é narrada, inclusive, nas notas de rodapé de cartas a Malcolm. Quando você pega o final do livro, tem uma nota de rodapé que conta exatamente como foi a morte de C.S. Lewis. Essa nota de rodapé comenta que Lewis sofria de nefrite e também de osteoporose, que não permitia nem que ele subisse escada. Conseguia subir apenas sentado. Ele sofreu um ataque cardíaco em 1963, no mês de julho. Entrou em coma, mas um dia depois ele despertou. Porém, ele foi diagnosticado com insuficiência renal e, em novembro daquele ano, sofreu um colapso fatal, no dia 22, exatamente uma semana antes do seu aniversário de 65 anos. E mesmo com a criação na igreja da Irlanda, Lewis se tornou um ateu convicto. Agora vamos falar sobre esse filme incrível que foi lançado dia 3 de novembro. O site oficial estava impecável e lá estava eu, dia 3 de novembro, olhando no site, porque eu tinha entendido errado. Eu achei que a estreia era online e era mundial, mas me deparei apenas com bilhetes para comprar, já que o filme foi estreado em cinemas norte-americanos. Então aguardamos a estreia aqui no Brasil, mas já sabemos muitas coisas. C.S. Lewis, mais de idade, é interpretado por Max Maclean, que é um rosto conhecido ali no meio teatral. Maclean, em 92, fundou a Fellowship of Performing Arts, que já é responsável por algumas peças teatrais da vida do autor. Temos já a adaptação de Carta de um Diabo a Seu Aprendiz e também O Grande Divórcio nos palcos de teatros. Porém, a peça mais conhecida é C.S. Lewis on Stage, The Most Reluctant Convert, baseado no livro Surpreendido pela Alegria, que em inglês é Surprise by Joy. E agora, nós temos que lembrar que, posteriormente, C.S. Lewis também foi surpreendido por outra Joy, mas a Joy que foi sua esposa. Então a peça de teatro deu origem ao filme, que tem o mesmo nome da peça, que foram baseados neste livro aqui, que foi lançado recentemente pela editora Thomas Nelson Brasil, na edição especial. E vamos lá, esse livro está impecável, ainda não o li, pois acabou de chegar, mas, para mim, já é um dos mais bonitos da coleção, pois veio com esse beija-flor e umas cores sensacionais. A diferença entre a peça de teatro e o filme é que, no filme, nós temos mais atores. A peça de teatro consiste em McLean interpretando a vida de C.S. Lewis. Já no filme, nós temos outros atores, como, por exemplo, o ator de C.S. Lewis jovem, Nicholas Ralph, e temos, sim, Tolkien, interpretado por Tom Glannister. Já no trailer aparece a famosa caminhada em Edison's Walk, em que eles conversam sobre mitos, uma importante conversa para a conversão de Lewis ao cristianismo. E o filme foi muito cauteloso ao filmar em sítios onde C.S. Lewis realmente viveu em Oxford. O produtor do filme é Norman Stone, que também fez os filmes Shadowlands, Narnia Code e Lewis Beyond Narnia. Então, acredito que, muito em breve, poderemos assistir a essa adaptação cinematográfica, que, se no trailer está impecável, podemos imaginar na execução dessa obra. E, para terminar esse vídeo, trouxe duas ótimas companhias, os dois últimos lançamentos para a edição especial de C.S. Lewis, tanto Surpreendido pela Alegria, que agora já tem a adaptação cinematográfica, quanto Até que Tenhamos Rostos, um livro muito renomado. E se você está ansioso como eu, já deixa seu like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário dos seus pareceres e o que você espera desse filme. Eu estou esperando muito. E também se inscreva no canal. E você sabe que tem algumas formas de ajudar o TT. Você pode usar os links de associados do TT, que estão aqui na descrição para ajudar o canal a crescer. E também pode se tornar um membro para conteúdos exclusivos. Mas, formas de ajudar o TT é só ler aqui na descrição. E eu espero vocês no próximo TT Lewis. Um beijo da Gabi. 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 Tchau, tchau.